O DJ DN é um cara sem limite Ela chegou tirando a roupa, viu que eu tava peladão E já vem, já vem logo de boca Então vem de boca piranha, vem de boca piranha Então vem de boca piranha, vem de boca piranha Respeita esse nome, faz favor, é o Matheus Dinecó A gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com a fé Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Não para quando eu vou gozar, tipo é que tá bom demais Não para quando eu vou gozar, tipo é que tá bom demais Quando a onda passa e dela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma seita na pica, uma seita na pica, uma seita na pica Ela faz uma seita na pica, uma seita na pica Ela faz uma seita na pica, uma seita na pica, uma seita na pica Ela faz o batente da pica, o batente da pica Então vem de boca piranha, vem de boca piranha Então vem de boca piranha, vem de boca piranha O DJ Daniel é um cara sem limite Ela chegou tirando a roupa, viu que eu tava peladão E já vem, já vem logo de boca Então vem de boca piranha, vem de boca piranha Mas a babada quando é boa a gente nunca esquece A babada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo e ela me acordou com o boquete Eu tava dormindo e ela me acordou com o boquete Não para quando eu vou gozar, te pego é bom demais Não para quando eu vou gozar, te pego é bom demais Quando a onda passa nele ela só quer curtir a vida Ela faz uma ceite na pica, a ceite na pica, uma ceite na pica Ela faz uma zentina 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 pica Então vem de boca piranha Vem de boca piranha Vem de boca piranha Vem de boca piranha Azeite, vamos errar Ei, JTN Rei do beat Pegou a visão? Pegou a visão?